Olá pessoal, entre os destaques do Jornal da UFIS de hoje está o Festival Paralímpico da UFIS que mobiliza mais de 50 paratletas. Além disso, a greve dos médicos da rede pública de Aracaju já completa dois meses. E você sabia que a luz emitida pelo celular acelera o processo de envelhecimento dos olhos? Pois é, e mais, há 97 anos nasceu o patrono da educação brasileira. Estou falando de Paulo Freire. Essas informações você confere no Jornal da UFIS às 11 da manhã com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.